De repente fico rindo à toa sem saber porquê Me vem a vontade de sonhar de novo, te encontrar Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer Me confesso, tive medo, quase disse não Mas do seu jeito de me olhar, a fala mansa, meio louca Foi me deixando quase louca, eu não podia mais pensar Eu me dei toda pra você De repente fico rindo à toa